Quatro pessoas ficaram gravemente feridas no acidente na madrugada de ontem na MG 133 em Tabuleiro, na Zona da Mata. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, dois carros bateram de frente. Depois da colisão, os veículos começaram a pegar fogo. Em um dos carros estava um jovem de 23 anos e um homem de 31. No outro veículo estava uma mulher de 32 e um homem de 33. Eles foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital Santo Isabel, em Ubar. O trânsito ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência, mas foi liberado no final da madrugada. Que pancada feia que foi essa, hein? Como diz a Juju Toddyn, que tiro foi esse? Que pancada foi essa? Macetou, ninguém morreu, quatro ficaram feridos e pegou fogo em tudo.